Bom, vamos precisar de um papelão, pegando um papelão vamos precisar também de um molde, eu escolhi dois pratos de tamanhos diferentes e fui fazendo esse molde e depois eu fui cortando o círculo e também dentro do círculo, assim fazendo um círculo vazado que vai ser a base da guirlanda. Em volta do círculo fui colando bandeirinhas de festas juninas coloridas. Com uma corda de sisal eu colei de cada ponta do círculo, né, tração do círculo, né, um círculo no meio e também eu fiz uma rabiola assim pra poder colocar num prego. Em um outro papel colorido eu fiz uma lanterna, aquelas lanternas de festas juninas, então é só dobrar o círculo ao meio e fazer o corte e depois colar uma ponta na outra. Eu também pendurei ela no centro da guirlanda. E aí Tchau. Tchau.